Último romântico do Mandela, DJ Vini da Z, ó Aê piranha, tira a jota da rede Você tem tanto pra me falar, mas sem um beck não sabe dizer Precisa de adrenalina pra fazer acontecer Me viu, ficou mó timida, deixa de vergonha Acende o ars pra clarear, a sua mente vamo fuder Acende o ars pra clarear, a sua mente vamo fuder Vamo fuder, vamo fuder Vamo fuder Acende o ars pra clarear, a sua mente vamo fuder Vamo fuder, vamo fuder Vamo fuder, vamo fuder Ai caralho, faltou a Vamo fuder Demeter de nós dois, hoje a noite vai ter Sexo, droga, gostosa, olha só o que eu vou fazer Eu vou te fuder, te fuder, te fuder, te fuder Naquela ondinha do prazer Você tem tanto pra me falar, mas sem um beck não sabe dizer Precisa de adrenalina pra fazer acontecer Me viu, ficou mó timida, deixa de vergonha Acende o aspa clarear, a sua mente vamos fuder Acende o aspa clarear, a sua mente vamos fuder Vamos fuder, vamos fuder Acende o aspa clarear, a sua mente vamos fuder Vamos fuder, vamos fuder Acende o aspa clarear, a sua mente vamos fuder Quem tá barulhando é ele mesmo piranha, DJ Vini da Z.O Tira a chota da reta puta E aí 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 E aí